Agradeço então a presença do professor Manoel João Costa, professor da Unidade de Educação Médica, sou médica da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Quer ser convido para dar esta palestra com o tipo de desafio de ensinar no ensino superior das metodologias aos princípios. Obrigado. Obrigado, eu. Em primeiro lugar, obrigado. 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 e, portanto, tive a felicidade de ter que deparar com a circunstância dos alunos acharem que bioquímica era a coisa mais difícil que podia acontecer na vida deles. Durante o curso, sendo uma cadeira que deixaria, não fiz o curso, e, portanto, tive que tentar aprender a resolver este problema que eu tinha, que era como lidar com isto. E daí é que veio o meu interesse, e depois acabei a ir nesta escola de ensina, que tem um conjunto de características que se vieram a ela, e o falarei delas. A terceira coisa que eu vos quero dizer, então, é que já não faço laboratório, achei que trabalhar nestas coisas é muito mais divertido do que a minha vida era quando eu trabalhava no laboratório, e, portanto, que esta ideia de nós podermos fazer um bocado, ultrapassar algumas fronteiras, que são clássicas, entre as ciências sociais, as ciências exatas, essas coisas, é divertido. E é muito enriquecedor. E, portanto, o meu curso andasse um bocado de esquisito no meio deste mapa. Pronto. Agora que já o mapeiei, vamos bater o que eu vim para aqui fazer hoje. Está bem? Eu vim para aqui fazer hoje, como é que eu nunca fiz. Isto é um risco. E, portanto, isto pode correr bem. Ou pode correr bem. Que é pôr um bocado em causa algumas das coisas que se fazem nestas formações. Está bem? Basicamente, a ideia é esta. Porque eu já, a primeira vez que eu fiz organizar um curso de formação foi em 2003. E vejo coisas acontecer e vejo padrões e acho que já me deparei com a ideia que há muitas coisas que, se calhar, do lado cá e do lado daí, podíamos pensar melhor. E, portanto, não há vez que consigo fazer aqui algo que falo de muita coisa e não fico consigo a passar a mensagem-chave. E a mensagem-chave é que temos que nos ocupar mais em conhecer e operacionalizar alguns princípios, muito mais do que ter formações específicas sobre metodologia A, B, C ou D. Que é, muitas vezes, o que acontece nos programas de formação. Ok? Portanto, esta é a mensagem-chave para não haver se eu consigo passar de maneira convincente. Então, o mapa pode ser exposto assim. Vamos partir das metodologias. Isto vai... Não vou usar tecnologia porque não fala tema. Estamos poucas pessoas na sala. Tinha umas coisas preparadas. Já deitei fora. Vamos conversar. Espero que estejam à vontade para conversar comigo. Se eu vos intimidar, esqueçam que vos intimidei e falem-me desta vez. Porque a ideia é partir das metodologias e revisitarmos, a partir de algumas, de alguns dados, poucos, aquilo que são a maneira como nós utilizamos e pensamos sobre elas. Portanto, a ideia é nos questionarmos sobre o que é que fazemos com elas ou o que é que podemos fazer com elas. E depois chegar à ideia que os nossos contextos exigem princípios. Eu gosto mais de pôr este esquema desta maneira. Está bem? Portanto, vamos começar a pensar um bocado nesta coisa das metodologias, que é um prato forte dos programas formativos em muitos sítios do mundo. Vocês também já tiveram algumas. Posso, por exemplo, ter visto um vídeo da colega da Sofia Sá sobre Active Learning, por exemplo. Aparecem todos os programas de formação. Eu sou responsável do programa de formação anual da minha escola de medicina. Temos um programa de formação anual. As metodologias são um prato forte, estão lá cedo e fazem falta. Vamos começar por aí e depois pensar um bocado, para que é que isto serve? Como é que isto se usa? E, sim, eventualmente, não temos que esquecindar um bocadinho mais a maneira como estamos a pensar nas metodologias, e vamos organizá-las em busca de mudar um conjunto de soluções para os nossos contextos e, por isso, vamos precisar de princípios. Esta apresentação pode demorar 25, 45 ou 65 slides, depende de vocês. Está bem? Tem três chunks. A partir da conversa, a gente estica-los, encolhe-los, salta um, deita fora o outro, tanto como faço. Desde que vocês achem que a conversa vale a pena. Se não, vou dentro, vou-me embora mais cedo e eu vou com a estação de convóio, que também é muito grande. Bom, eu preciso de um contexto para conversar com vocês e vou ser, vou usar aquilo que é o meu dia-a-dia. Dentro da Escola de Medicina do Minho, que apareceu em 2001, ou, portanto, em 2001, o Conselho de Medicina, existe uma estrutura chamada Unidade de Educação Médica. A Unidade de Educação Médica é uma estrutura que está estatutariamente prevista e prevê uma valência técnica de acompanhamento, desenvolvimento, melhoramento do curso. O que é que isto significa? Significa que os nossos alunos, além de terem os docentes em secretaria, têm supostamente uma equipe que vai tendo uma perspectiva global sobre o curso. E, portanto, têm a porta aberta para falarem com eles, assim como temos a porta aberta para os docentes. Temos, sob a nossa vitola, a divulgação de tudo o que é a parte de horários, saldas, avaliações, está tudo feito por nós. Temos ainda, sob a nossa vitola, os processos de inquéritos, etc, etc, e a ideia é haver ali uma perceção um bocadinho, digamos, integrada de como é que funciona o curso. E com isso ajudar, quer a direcção da escola, quer a direcção do curso, quer o curso, quer o próprio curso, a melhorar-se em algum sentido, e se espera que seja um sentido positivo. Bom, isto são os nossos alunos, sabe? De que ano é que estes tipos são? Adivinha? Custem seis anos. Só podem ser um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Dois! Aqui a fila de fundo é mais participativa. Só vamos no primeiro ano, tá bem? Pronto. E o curso foi criado com os sabões. Foi criado com os sabões, porque era preciso em Portugal, e era bem preciso, e continua a ser, não precisamos começar o curso de ensino. Alguma inovação, alguma estrutura diferente que suplantasse, de alguma forma, os processos tradicionais com algumas falhas que serão reconhecidas. Então, foi criado, respondendo a um edital, uma proposta de estrutura de cursos inovador, é diferente de todos os outros que a ideia da altura. Agora, outras faculdades que estão a voltar a algumas das nossas atitudes, com aquele chavão, vai ser centrado num aluno, ninguém sabe o que isto é, mas vai ser centrado num aluno, e ele apareceu assim. Ok? E apareceu assim, apareceu assim, apareceu muito bem, porque ainda hoje funciona, e com alguns resultados interessantes. Eu só vos vou mostrar destas outras interessantes, tá bem? E para tal de vos dar o perfil de médias de curso. Portanto, a nossa escola é a nossa escola do lado esquerdo, tá bem? São as colunas do lado esquerdo. Ou seja, os nossos alunos acabam o curso de medicina com as médias nas baixas do país. Quando fazem um exame para especialidade, desde a primeira vez que o fizeram, têm médias estatisticamente diferentes das outras escolas médicas para o lado direito, para cima. Ok? Aqui está representado uma análise de factorismo, e com as médias da prova de especialidade, feita por todos os alunos de medicina que saem de todas as escolas do país. Isto é feito com o modelo de medicina, não temos nada a ver com esta segunda. Nós tínhamos estes dados, nós tínhamos guardados para nós, que não era necessário para nós divulgá-los. E, de facto, os nossos resultados, em termos de médias de desempenho, na prova de conhecimentos que dá acesso à escolha da especialidade, é sempre o modelo disso. Bom, o que é que isto significa? Significa que isto é, se nos brilhantes, não é esta a ideia. A ideia é que há ali qualquer coisa que está a ser feita que dá resultados diferentes. Isto tem que louvar a que, mais internacional do que nacionalmente, as pessoas têm o ideal da corredorização que andamos a fazer. Então, aparecem lá na escola, entendeu? Ainda a semana passada, tivemos lá uma visita da Universidade de Navarro. E chegam lá com perguntas. Pá, então é isso? Como é que isto funciona? O que é que vocês fazem? Como é que vocês estão organizados? E depois há pessoas que chamam aquelas perguntas já lógicas, legítimas. Vocês têm 120 alunos? Mas o que é que faz isto em pequenos grupos, é? Os assuntos têm melhor falta. Mas como é que vocês os selecionam, então? Pelos que estarem tão longos. Claro que não selecionamos nada, não é? Nós entram pelo concurso nacional de acesso, com todos os alunos do país. Portanto, não temos qualquer processo de seleção, é auto-seleção. Certo? E a regra, assim, uma pergunta que vos aparece. Qual é a vossa metodologia? Ok? É sempre assim. Qual é a metodologia que vocês usam na vossa escola? E há pessoas que lá chegam e dizem. Ah, eu sei que a vossa metodologia há. E já dizem. Não, não é verdade. Isto é frequente. E, portanto, há aqui uma coisa muito importante do peso desta história das metodologias. Parece que, se nós adotarmos a metodologia A, B, C ou D, temos um segredo de sucesso. O que leva, frequentemente, a que a malta vai fazer formações à espera de encontrar na metodologia A, B ou C, aquela que nos vai dar, digamos, a lâmpada do alunito, o alunino e vai transformar as coisas todas. Ora bem, então este é o ponto de partida para hoje. Ok? Este ponto de partida, que as metodologias são o segredo da coisa, será que faz sentido? Será que é por aí que nós vamos lá? Será que vai haver uma metodologia, seja ela ou não importa, que vai ser a salvadora, produzir os melhores resultados em termos de efetividade, em termos de conhecimento, em termos de sucesso na vossa hora de emprego? Mas, em termos de sucesso, o que você quer ser bem, e vamos questionar a perguntar isto. Até quem estejam comigo? Pronto, então, chutem um metodologias que vocês conhecem. Ah vai! Há sempre com metodologias que as pessoas conhecem. O menos se vieram às proporções interiores, tem que conhecer doutor também. Doutor também. Doutor também. Doutor também. Doutor também. Doutor também temos a clássica, não é? A clássica. A tradicional. Doutor também. Como é que se caracteriza a metodologia tradicional? Se um que pudesse definir em duas ou três definir, estamos a conversar. O professor expõe algumas questões, faz alguns exercícios, a pensar mais na matemática, dá um bocado de teorias, dá um bocado de exemplos, é assim que funciona aqui, tradicionalmente. Ok, então vamos falar em duas vertentes aqui, o professor expõe e o aluno. E o aluno interioriza, supostamente. O professor expõe e o aluno interioriza. Ok, perfeito. O que é isso? PBO. O que é isso? Parabéns à Lara! Não, o que é que é que é? Não, na escola, faço parte da escola de Ité, que eu estava lá bem, e é, portanto, mais baseada em projetos, um pouco também sem trato, não ou menos. Então, a sigla de P vem de? Project. Project. Porque também é uma, vem de Robert. Ok? Portanto, temos duas metodologias com a mesma sigla. Isto é, ilustre, vai ser mostrativo. Força. O professor expõe? Não. O professor expõe? O que é que faz o professor? Depende. Depende. Ah, então... A estrutura do curso é diferente. Não há unidades curriculares assim, cada uma por si. Há um módulo temático, em que há duas unidades curriculares que... Entretanto, o aluno vai adquirir os conhecimentos essenciais e depois desenvolver o projeto. E esse grupo, para nós, é uma unidade educada no seu todo, é um valor formado. Nas disciplinas, como são disciplinas muito curtas no primeiro tempo, porque a escolaridade é diferente ao longo do semestre, é verdade que o professor expõe... O professor também expõe? Sim, mas a educação é muito reduzida face ao ensino presencial. Então, que outras coisas que estás fazendo? Se dá um tema... Prepara o tema. Prepara o tema e orienta o grupo até ao final do novo semestre. E, portanto, não é da sua inteira responsabilidade levar a matéria toda, projetar a matéria toda e passar a matéria toda. Há ali um componente de... Acaba ou alcançava por gerir em parte o seu vencimento naquela época. Perfeito. Obrigado. Portanto, só temos aqui duas coisas em oposição. Tradicional e project-based learning. Conheço outros nomes desta coisa? Isso também é conhecido como project-led education. Project-based learning. É muito utilizado na engenharia. E tem uma... Não é um jeve, mas é um limão muito próximo, que teve origem na medicina, que é o problem-based learning. Que comunga muito dessas coisas, embora haja diferenças. E as pessoas pensam que é a mesma coisa. Mas quando nasceu, não nasceu exatamente igual. E a gente pode falar disso mais à frente. Ok? Portanto, estamos a falar já em tradicional. Problem-based learning. Project-led education. Project-led learning. Mais. Pensem mais alguma? Para aulas invertidas? Versa. Versa. Então, é para cá. Em vez de expor na aula, os alunos estudam primeiro em casa, usando vídeos, outros materiais e depois vão fazer o trabalho que não vão muito faria lá em casa. Resolver exercícios com a ajuda do professor. Certo. E o que é que faz o professor? O que é que faz o professor nesse contexto? Têm que preparar os materiais que eles usarem para estudar sozinhos. Para fazer, não é? E depois têm que acompanhá-los nas aulas. Portanto, e os alunos, praticamente, a fazer o quê na aula? A ouvir? Não. Trabalhar. O que fariam em casa? Nunca ouvir. Certo? São mais a ler. Está que é preciso olhar alguma coisa, não é? Mas não naquilo... Portanto, há um conjunto de metodologias. Vocês estiveram aqui lá, por favor? Certo? Há um conjunto de aulas. E agora a questão é... Internet Collection, lá também não importa. É quando é que é melhor. Agora vou-vos mostrar três fotos. Isto não sei se vai ver muito bem, se posso apelhar as fotos. Está bem? E a pergunta agora é, quando é que vocês utilizariam dessas nestes contextos? E porquê? Podem? Vou-vos passar as três. Não digam já. Está bem? Esta pretende representar num contexto de grandes turmas. Está bem? Com uma chamada barra autorização explícita para o uso da tecnologia nacional. Está bem? Esta, portanto, tem de ser um bocadinho diferente ali. Desta. Ok? Esta o que é que pretenderá representar? Uma organização no currículo diferente eventualmente, porque a turma está pequena. Nós não sabemos quando os outros entraram nesta turma, sei lá o que é que ela for, mas sabemos que devemos trabalhar para isso que está no contexto de piano. Ok? Até que um dia está lá. Sérgio, quem é o professor aqui? Não é claro. Não é claro. Está bem? Há aqui uma democratização. Lá nós toda outra vez. Um bocado desta relação, a relação de poder é um bocadinho invertida. E temos ainda uma terceira situação, que é esta. Ok. Então, agora a pergunta é, se bem se foi, pronto. A pergunta que nos fazem. Ok? Isto aqui, peço desculpas, este seria um ponto de integração. Não sei porquê que ficou assim. Qual seria a oportunidade mais efetiva? Para cada uma das situações. Para cada uma das situações. Então, vamos lá. Vamos à conversão dele. Sim. Claramente que aquele pequeno grupo dá a ideia, do que nós vemos, que aquilo tem que ser em temas muito específicos, com pessoas que já são escutinadas para aquela área, que dá a ideia que estamos a trabalhar com. Por exemplo, para mim, dá uma ideia já de uma coisa de graduação. Sei lá, de mestrados ou de doutoramentos, é que estão a ter já um pequeno grupo. E, como tal, o que ali está mais é mesmo o fluido de classe rom. Isto é uma coisa que ele estuda fora. Ele expõe. E estão os outros a ouvir. E pode ser um fluido de porquê? Porque os outros podem contribuir, tendo também já ali os materiais. Portanto, há uma inversão. Não é o professor que dá, é o aluno que distribui a informação, sempre que os outros estão num acompanhamento, que podem, de facto, dizer assim ou não. Poderiam de ir para uma coisa desse gênero. Ou um projeto bem solado. Claro. Como é muito pequeno, já estamos numa outra... E porquê? E porquê? Porque é a causa da metodologia. Não é? Não é a metodologia é mesmo verificar que são todos a trabalhar sobre um mesmo assunto. Porque o número é muito pequeno. O facto de o número não ser pequeno, claramente que para mim diz que têm de estar todos focados num só contexto, num só problema. Qual é a causa do contexto? É porque a metodologia é mais apropriada agora. Qual é o contexto parece que está a permitir que essa metodologia funcione? Qual é o que está? Podemos colocar. Ou seja, mas será que a gente não é se nós pegarmos nesta turma e num auditório fazermos... Mas repara, pode e não pode ou não pode. Porque repara, o primeiro tem muitos de mim, tem lá os computadores, e se fizer um artículo abrindo numa aula deste tipo, podes fazer? Por que não? Tudo depende, não é? Depende do que estiverem em jogo. Se está ali, a ver, faz tudo com a tecnologia. E toda a tecnologia que permite essas coisas todas? Mas, portanto, sem tecnologia não o faz. Porque se tiver tecnologia significa que eles já tiverem acesso a determinado tipo de informação e podem tê-la no momento e ativar. Agora imagina, está com aquele quadro descendo aquelas coisas todas e se quer, consegue focar a atenção seja no que for. Ali tem o seu ecrã, faz alguma coisa, faz uma pesquisa, pode ler, pode interagir com a pessoa que está do outro lado. E se tiver aquela relevância toda do quadro todo escrito, eu acho que a pessoa não vê nada, só está a passar. Agora eu for... E se a pessoa não nay, então o que está a dizer é que esta metodologia é morta. Eu acho que esta metodologia émallo. Esta metodologia é normativa, último ano l Verso, euersch Byrty. É que vamos chegar a esta discussão, eu não vou explicá-la muito mais, esta discussão termina sempre como o de Pedro. Pois, mas é que é mesmo. Ok, portanto, o problema não é que nós escolhemos a filosofia, mas é conhecermos os nossos contextos. Ok? E essa é uma coisa que eu muitas vezes não vejo aparecer. Eu já vi muita gente que me diz assim Epá, tu vais fazer uma escola, tens de fazer a metrologia não sei o que, e tem de ser assim, e tem de ser assim. Porque esta é uma coisa melhor. Ok? E isto não faz qualquer sentido. É isso que eu vos vou mostrar um bocadinho mais à frente. Está bem? O que faz sentido é nós conhecermos os contextos e termos uma percepção da metrologia um bocadinho diferente. Que é o que é que nos dá cada metrologia. Bem, não tanto que vamos encontrar nelas a solução, mas que nos cabe a nós conhecer, com algum rigor, cada uma delas, para depois podermos escolher e podermos usufruir nelas de nenhuma maneira. De maneira a pegarmos nesta sala e podermos fazer trabalho em pares ou em grupos no momento deste topo deste auditório. Sem o preconceito que só se pode fazer se a sala for pequena e a vega para os povos. E aí é que matámos a história toda. Porque depois as alternativas que sobram são muito poucas. E de facto há uma multidão de alternativas. Ok? E deste é o primeiro ponto. Ok? As metodologias vão nos dar algumas coisas, certamente, mas nenhuma vai ser a mais imperativa. Vai sempre depender do contexto. Nenhuma vai ser a que mais cativa a toda que vai depender do contexto. Há seminários, dispositivos, que prendem a atenção nos alunos, que é uma coisa brutal. E muito bom. Ok? Eu ouvi-vos falar de um caso, um bocadinho mais à frente, que é a estratégia popular. E nenhuma metodologia, por si, só com os dos melhores resultados. Querem ter isto de competência, querem ter os desempenhos, querem ter os... Não, isso não existe. Isso não existe. E agora, para mim, então, de vez em quando, regressar o meu exemplo. Não é para dizer que é o melhor do mundo. Não é essa a ideia. Mas para dizer que o nosso exemplo, na nossa escola, também é que não adotamos uma multidão. Mas que vamos pescando aquelas que nos interessam, para as situações que nos interessam. Ok? Se fazemos isso da melhor maneira ou não, não sei, mas nós vamos usar isso. Está bem? E então, como é que vamos dar... Como é que vamos dar aço a uma... Que devia ser um erro. Vamos saber que dali um erro. Como é que nós vamos dar aço, então, a usar estas metodologias? Vamos pensar sempre, em primeiro lugar, nas nossas circunstâncias. Não vamos procurar a metodologia. Mas vim os peças de formação. E agora vou fazer aqui um parênteses. As metodologias de formação, ou as sessões de formação, deveriam claramente ser ao contrário. Deveriam ser invertidas. Porque vocês deveriam, num cenário destes, ver metodologias em casa, trazer os vossos contextos e nós trabalharmos aqui os vossos contextos. Ok? Fechar parênteses. Ok? Há muita literatura sobre a eficácia da formação docente e este tipo de passar informação, se calhar vai resultar para vocês. Porque essas vossas caras do vídeo, dos vídeos, que estão cá muitas vezes. A maior parte das pessoas que não estão. Não sei se fizeram a maior parte. Adiante. E então, vamos pensar sempre. São sempre as perguntas que nos colocam. Olha, mas espera aí. Mas quantas circunstâncias é que você tem com os seus alunos? Ah, mas eu não tenho tantas como você. Mas em termos de infraestrutura, quantas salas é que você tem? Há, mas eu não tenho tantas como você. E esse é até dizer sempre. Portanto, o jogo não é esse. O jogo é, para ir às circunstâncias que tenho, porque é que eu vou observar cada trilogia. Ok? Eu vou continuar a ensinar esta mensagem e vou desenvolver-la um bocadinho mais a seguir. Então, há ou não há trilogia das trilogias. que eu estou a dizer sempre. É comparativo, é relativo? Dentro de onde há de confiável. 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 Dentro de onde há de confiável, dependendo do contexto que me acabo de dizer, não é? Dentro de onde há de confiável. É claro que há de confiável. Não é inclusive acionada esta pergunta. Temos que... Se é verdade que o mundo todo está a tentar caminhar a fugir do tradicional por alguma coisa, tem que ser. Não é? Então estamos todos com alunos, que também é possível. Mas se estamos a caminhar de tentar subservir o tradicional, a tentar ter menos alunos, há alguma coisa melhor que a outra a fazer alguns intuitos. Que intuitos são esses? Vamos ver a seguir. E vamos tentar ver que, dependendo das metodologias, se calhar vamos ter eventualmente até resultados parecidos. Não é dependente. Para metodologias diferentes, até podemos ter resultados parecidos. Vou-vos passar, acho que trouxe três ou quatro exemplos, ok? Para depois vos sintetizar isto em resultados empíricos. A primeira metodologia que eu vos trago aqui, que é mesmo a metodologia, porque depois há muita coisa que ser metodologia que não é. Há uma coisa na medicina que toda a gente diz que faz. Case-based learning. Isso não existe. Ponto. Uns põem um caso e dão uma aula tradicional, uns põem um caso e fazem muitas perguntas e glasônomos em grupo, uns põem um caso e mandam uns passados. Isto tudo tem tudo em nome. Metodologia? Zero. Ok? Porque não há, de facto, a percepção do que são as etapas da metodologia. Metodologia para qualquer coisa tem um conjunto de regras. Não é, eu fiz isto, ah, evitei uma metodologia. Há muita pessoa, há muito pessoal a fazer isto. Ok? Se vocês puserem no Google base learning, sai a garden base learning, sai uma data de coisas super curiosas. Qualquer dia há o Smalls Base Learning. É possível que este. É possível que este. É possível que este. É possível que estas coisas tenham alguma repercussão em termos de aferição dos resultados. Este senhor, que já ouviu falar isto, não? Já? O Masur. Já. Me deteu muito nisto. Portanto, o tipo publica coisas de educação na Science. Ok? E, portanto, publica coisas de educação na Science e no Masur Group e, basicamente, demonstra para um conjunto de publicações mais variadas possíveis que alunos que assistem a sessões em grandes auditórios ele dá aulas a 150 ou 200 alunos. De nível introdutório, não só em Harvard, mas como em várias escolas e colleges nos Estados Unidos, em que as lectures são substituídas por um conjunto de quatro sequências de questões em que há uma questão conceptual, que eu não vou reter muito aqui o que é isto, agora vamos para falar sobre isso depois, em que os alunos chegam às aulas, recebem uma questão para responder, param para refletir um minuto. Há um registro, seja eletrónico, seja o camão no mar, não importa, de resposta. E há um exercício fundamental. Converse o teu parceiro que aquilo que tu como, que tu respondeste, é o que está a ser. E depois há uma segunda votação, para aferir qual é o infarto do peer instruction. Ok? E este tipo de abordagem, que na vida dele lhe substituíram todas as suas aulas teóricas, todas as suas aulas teóricas, conduz a resultados melhores em testes relacionados. Só isto. Ok? Portanto, a resposta à sua pergunta, de uma maneira, vale provar, é resultados em testes. Ok? E os resultados no teste dele, um conjunto de testes subindo, com isto. Ok? Portanto, com isto podemos dizer que esta metodologia funciona. Ok? Então, colunos de Harvard. Portanto, crítica número um. Ah! Pronto. Mas isso é o que estás falando. Então, o que é preciso fazer? Fazer a experiência em alunos de colleges. Ah! Mas isso é porque tu tens os clickers. E usas os clickers. Não, não. Então eu vou fazer uma coisa com papéis coloridos e braços no ar. E saio de publicação. Etc, 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 etc. Portanto, a metodologia é sempre esta. O contexto. E agora é o segundo ponto que nunca se fala. O contexto é sempre, em regra, o mesmo. Turmas grandes. Auditórios. Não há revolução no horário. Não há revolução no programa. É mudar a saúde. Isto é uma solução. Podemos usar. Ok? Está à nossa disposição. Mas queremos usar isto, de certeza. Ou queremos usar outras coisas. Temos dois olhos. E assim, esta metodologia não tem nada a ver com o trabalho dos grupos. Tem um bocadinho. Conhecem esta? Esta veio, curiosamente, do mundo da gestão. Ok? E atualmente está espalhada por todo o mundo. E a medicina está em alta. Precisamente porque há evidência. Estas escolas que a adotaram. Há uma escola em Singapura que basicamente saiu a adotá-la um dia por semana. Mantiveram tudo tão tradicional como era. Ok? Mas um dia por semana, zumbaram. Um dia de trimestre lá. Não fizeram mais nada. E começaram a obter os top scores dos exames de seleção dos Estados Unidos. Só isto. Ok? E esta metodologia é um bocadinho diferente. Em que, curiosamente, aquilo que acontece é que nós temos, com certeza, um exercício de interação, mas temos outros pontos em comum. O aluno não chega à aula e refere uma pergunta. Recebe um teste. Um teste. Um teste para fazer em meia hora. Um conjunto de perguntas. Dependendo do grau de profundidade. Há mensos trabalhos sobre isto. Posso detalhar-os um bocadinho mais à frente, se quiserem. Dependendo do grau, digamos, de avanço do curso. Esses testes podem ter a ver com recapitular coisas antigas com novos contextos. Ou sintetizar coisas que tenham estado a ser trabalhadas. Que é o que faz a Enduc. A Enduc, fundamentalmente, tem um conjunto de aulas e o Team Bansdownic vai rever e vai recuperar toda aquela amálgama de matemática. Das novas 10 é não sei o quê. Das 10 às 11 é não sei o quê. E assim funciona. Os alunos fazem um teste. Pode demorar 10 minutos, pode demorar 30. Pode demorar 50. Não importa. E aquilo que acontece a seguir é que os alunos, naquela sala ou na outra, juntam-se aqui para resolver o mesmo teste. O Team vem daí. Não há exigência de articulação rígida nos grupos. Não há. Não há. Não há papéis dentro dos grupos. Eles são todos iguais. E juntam-se. Ok? Naturalmente, este processo é ajudado se as equipas se conhecerem um bocadinho melhor. Portanto, uma vez para a outra, vamos destruirmos e paralharmos. Ok? Depois de acontecer isto, fazem o teste individual, juntam-se a equipa. Fazem o mesmo teste em grupo. Os grupos dizem que questões ainda têm. E nós tivemos a resolver isto e tal e não sei o quê. E sobramos esta questão. Depois daqui para a frente, a coisa também. Há escolas e sítios onde essas questões são destinadas aos outros grupos. E os outros grupos têm que se reunir para responder às questões uns dos outros. Há outras em que é uma coisa mais oral, mais popular, mais discussão. Sendo certo que, em alguns casos, depois desta discussão final, isto acaba noutros, que é o caso de Duke, que fazem as manhãs disto e depois, à tarde, distribuem alguns casos clínicos mais sofisticados para os alunos aplicarem tudo aquilo já num contexto mais vivo. Ok? Esta metodologia, chama-se Duke-Based Learning, que é origem na gestão, está a ser aplicada em várias áreas e tem uma característica muito importante para quem quer aplicar e utilizá-la. É que, ao contrário do problem-based learning, ou ao contrário dessas outras metodologias que usam grupos, isto pode ser utilizado por cada DOC. Qualquer um de nós pode pegar uma aula teórica um bocadinho mais comprida e utilizá-la melhor nas aulas desta forma. Ok? Sem a necessidade de infraestrutura, etc, etc, etc. Está bem? Segundo amplos. Mas agora uma questão. Força! Aquele teste individual, há algum controle do que é que recebe o teste? Se correu bem ou não correu bem? Ou simplesmente fazem o teste para terem tempo de pensar e depois vão para o grupo? Se fazem para isto, para terem tempo de pensar. Mas ouro dar-lhes um minuto para pensar antes de voltar. Uma questão concebida. É igual ao destino. E estes dados, maior ou for, para pensar nas perguntas que são colocadas. Isto agora depende. Eu uso isto, essencialmente, para, em situações em que quero rever coisas que estão antes e introduzir coisas para isso. Sendo em realidade eficaz e que está correto ou se não está correto as respostas? No processo de discursão, se acaba por vir ao de cima. O que, por exemplo, eu tenho feito é que eu tenho um junto de peer-se-star, que estão no final de diferença também. E foi que o Luís teve uma habilidade, diz que me viu apresentar esta coisa em vez de lá, certo? Pronto. Em que, basicamente, a última edade que eu faço disto é ter as perguntas preparadas em um sistema de televoto e, portanto, a discussão é aberta, em auditório, com 120 pessoas e vamos discutir também com as outras pessoas que o Luís vão ter. Ok? Varia. Está bem? Qual é a questão diferente e se isso conta diretamente para a avaliação? Varia. Há pessoas que não contam nada com esta avaliação. Há pessoas que pedem o teste individual para pontuar, o teste do grupo local. Varia. Isso não conta. E o indivíduo, para logo o primeiro bloco? Ou já tem de saber alguma coisa? Se não souber, se não souber. Mas quando é que ele aprende? Se for, é uma excelente pergunta, se for algo de recapitular, ele não tem que aprender, ele tem que ter sabido. Ah, ok. Se for recapitular. Mais uma vez, a metodologia não existe com um pressuposto de que este pacote que aqui está pode ser utilizado por si, na perspectiva de arrancar uma unidade popular, fazer um ponto de situação a meio, se quiser. Ou então pode fazer aquilo que é, aquilo que deu que fiz, que é, vamos todas as semanas meter um dia disto e toda a gente vai fazer. Está bem? Ok? Eu não tenho preparado umas passos, se fizermos, umas referências de física, etc. sobre isto. Eu terminei preparado para aqui, umas passos, se vocês fizermos. Porque o ponto não era falar da metodologia, mas tenho todas. Isto vocês já ouviram falar, que eu estava aqui a falar a Sofia Sá. Agora, porquê que eu trago estas medidas? Porque elas vêm de outros sítios diferentes. Esta ideia veio de engenharia. Esta ideia veio de custos de engenharia. O indivíduo que diz que, repá, vamos lá ver, então, em vez de ter os alunos sistematicamente sentados a ouvir-me falar, vou deixar pequenas tarefas aqui a ver. Pronto. Ok? Quem é que teve a ideia destas coisas? Os engenharia. Ok? Porquê que isto se mantém e porquê que isto se generaliza? Por vários motivos. Primeiro, o resultado dos alunos parece que melhor. Segundo, porque, ainda por cima, é alternativa coletiva. Porquê? Porque eu, naquele contexto que tenho, tradicional, posso fazer isto facilmente. Ao contrário de educarmos a ouvir complexos com pequenos grupos que tenho que fazer uma gestão complicada. E assim, que eu, como docente, já estou por aqui de trabalho. Ainda boa agora gerir o grupo e ainda boa não agarrar. Não faço. Não faço. Não me serve para mim. Certo? E isto não foi combinado com o Luís, mas é questão de inverter processo. A ideia de que o que nós fazemos com os alunos é eles usarem-nos como o seu recurso mais preciso. Ok? E como um recurso mais precioso que somos, então vamos ajudá-los a organizar conhecimentos. Vamos organizá-los a perceberem que aquela dúvida tem que ser colocada e tem que ser repensada da seguinte forma. Dar aquele feedback que o Luís precisa. E não assumir que todos são cadeiras vermelhas, todos são benfiquistas. Não é? E a gente dá-nos a matéria de todos absolutamente da mesma maneira. Está bem? E, portanto, preparamos vídeos. Há recursos fantásticos para fazer flip-learning, em que basicamente a ideia é o recurso que fica produzido online, atualmente a tendência é esta, está associado a uma atividade qualquer de pré-selecinação, que frequentemente é o quê? Respondendo a pergunta. Respondendo a pergunta. Queria perguntar aí, até que ponto é que se faz esta história depois com a segunda, não é? Se nós utilizamos o primeiro teste como uma espécie de teste ao adquirir prévio de conhecimento, alguma coisa que lhe demos para ler, etc., não é? Até que ponto é que pode eliminar estas duas, não é? Pode-se fazer o que se quiser. O meu ponto hoje é mesmo esse. É que se pode fazer o que se quiser. O que é importante aqui é conhecer estas setas. É conhecer estas setas. E, mais à frente, eu direi quais são os pontos-chave em cada uma delas. Se eu for sacrificar porque não tenho contexto, o que é que eu vou deitar fora? Ok? E, portanto, eu posso combinar. E, portanto, eu posso articular. Portanto, eu posso usar tudo, eventualmente, sem grandes alterações no meu horário, sem grandes alterações na minha vida em termos de corrigir, etc., etc., e da minha dinâmica que tenho tentação de aula. Essa é que é a mensagem chave. Desde que perceba o que é que posso tirar de cabeça hoje. E, portanto, para acabar o rol de metodologias, escolher a produzir um recurso que, em regra, está associado, então, a uma atividade qualquer. Pode ser mais complexa de fazer um trabalho. Pode. Pode ser uma coisa mais simples. E, portanto, responder um bocadinho, um teste semelhante pode, não importa, mas há um trabalho feito fora da sala de aula, que, depois, dá origem a um conjunto de dúvidas, que dá origem a um conjunto de respostas certas e erradas, que dá origem a um conjunto de produtos, que, depois, são conjugados na atividade presencial. E nós, como docentes, sendo nós muito mais do que uma página web ou de um livro, conseguimos ajudar os alunos a ir buscar coisas, tirar coisas, e perceberam bem como é que as coisas não corrigam. Pronto, quatro metodologias, está bem? E, então, são melhores que as metodologias tradicionais? Ok? O que é que vocês acham? Tenho de dizer que sim, senão... Tenho de dizer que sim, porque existe de toda cor. Eu vou mostrar apenas, por exemplo, na minha perspectiva, que eu conheço, mais relevante. O exemplo antigo mais relevante e o exemplo moderno mais relevante daquilo que eu estou a dizer, que atesta aquilo que é a qualidade superior, na alunos, para alguns intuídos, de qualquer uma destas intuídas, a face ao tradicional. Não estou a dizer que isto é o tradicional para deitar fora. Estou a dizer, com muito cuidado e muito jeitinho, que, em algumas circunstâncias, para alguns filhos, com certeza, Paulo, prescinde, apenas prescinde a tradição. Está bem? Bom, aquilo que vocês estão a ver é o início do gráfico. Está bem? É o início de um gráfico que representa resultados percentuais de acerto a um teste. E a história é muito simples. Eu penso até que comece com a referência. Isso. Em 1988 saiu este. Este foi o primeiro artigo grande a sair à volta disto. Então, estamos com 30 anos. 30 anos. Ok? Vem da física e, basicamente, conhecem a história? Desculpe, não se posso estar aqui. Não conhecem esta história? Ok. É uma história curiosa. Há um físico que ainda, penso que ainda, agora já terá a sua idade, mas penso que ainda está ativo, chamado Richard Hague, da Universidade da Arizona. Não, não. Era assim. Ele produzi um conjunto de inovações e era assim. Mas será que isto? O quê? Mas será que isto serve para alguma coisa? E a resposta, para ele, era muito simples. Ele queria que, como todos nós dizemos, são chavões, não demorassem, mas aprendessem. Quantas vezes já disseram, mas já ouviu isto também. Aprender o quê? Isso são aulas de física, os conceitos de física. Quais são os conceitos que eu quero que eles aprendam? Ok? E então, lembrou-se de fazer experiências em torno, primeiro, de um conceito e depois de outro. Este é o conceito em termos daquilo que foi um conceito assim, das forças da aprendizagem da física. Realmente o doutor. E o que é que ele fez? Partindo de uma coleção de testes dos seus alunos, andou a pesquisar os erros mais frequentes. Quando havia forças, o que é que eles se enganavam? O que é que falhavam? E então, encontrou-vos. Então decidiu que iria fazer aquilo que eles chamavam de concept testes. Se vocês fizerem concept testes no Google com a vossa área à frente, há de sair qualquer coisa provável. Os concept testes são basicamente perguntas que, em termos de redação, são muito simples de ver. Não têm equações para resolver complicadas, não têm uma redação super sofisticada, não. São perguntas em que vai subir ou vai descer? Vai aumentar, vai manter-se ou vai cair? As perguntas são estas. Ele dá um cenário, ok? E depois os alunos têm que escolher a resposta mais correta. No caso dele, ele criou um conjunto de perguntas, nos quais as alinhas de resposta continham os erros dos alunos. Não. Procurando como isto, procurando como isto, mostrar que as aulas dele iriam no final do ano suplantar, de alguma forma, as deficiências, conceitos de legislação que teriam no início. Estes testes foram desenvolvidos durante um par de anos, foram aplicados com algum sucesso no início. E depois teve a seguinte ideia. Oh! Eu vou às conferências da física e vou tentar convencer os meus colegas, no continente norte-americano, a fazerem o exercício com os seus. Dar os alunos deles estes testes no início do ano, pois no final. E vamos ver quem aprendeu. Vamos ver onde é que foram os ganhos conceituais. Então, em 1988, ele provoca, ele publica o seu primeiro grande estudo com 6 mil alunos, colhidos em várias faculdades. E aquilo que vocês têm nesta gráfica, é nem mais nem menos, do que a representação dos scores nesta prova. Isto são scores, no início do ano, em percentagem. Portanto, eu vou dar aula na Universidade de Harvard, o Eric Maslow passou por isto. Dois testam aluno, os meus alunos tiveram em média 40%. Vai aparecer aqui um ponto qualquer de 40%. Ok? Aquilo que está nestes eixos aqui, é a mudança de score. Ou seja, é o score final, menos o inicial. Sendo, portanto, que há uma linha ótima de desempenho. Certo? Se uma turma em média tira 40% no início do ano, em princípio irá poder subir 60%. O perfect score é este animal. Percebeu? Faz sentido? Expliquei bem isto. Pronto. Vejam os resultados dos 6 mil alunos. Em várias universidades. Cada quadrado, peço desculpa por toda uma razão, super pertinente. Cada universidade é um quadrado. Estamos com Harvard, estamos com colleges. Quem aceitou participar na experiência? A colaboração que falávamos? Ok? Comenta-nos. Vamos perguntar em casa. O que é que este gráfico vos suscita? Fica ali, coisas que a gente pode começar a perguntar-se. Está ali, é traído. Lá está. Vou falar de metodologias, é traído e há metodologias independentes. Se quebra-me a dizer isto? Primeiro, há metodologias? Há aulas perfeitas? Há perfeitas, não? Há competências? Independentemente de eu defender... Há aulas quase perfeitas. Há pessoas perfeitas. Alguns é que estragam... Um homem recente, imagina, vindo para um choque ou oitenta. Caneco! Portanto, há coisas que funcionam. É um palhares mesmo. Há coisas que funcionam melhor nas direções. Mas não há nada perfeito. Ali estão pessoas que têm... Usa o método melhor. Funciona. Se, de acordo com este teste, que tem com certeza as suas limitações, e depois ele fez um sobre conceitos mecânicos, reproduziu os colocados. Está bem? Não há coisas perfeitas. Mas há ali duas tendências. A de baixo e a de cima. Ok. Em 1988, onde é que estava o vaso? Está na linha de baixo. O que é que ele fez a seguir? Ele, o que é que o País disse assim? Mas é o que é que estes tipos fazem nas aulas? Então, decidiu escrever a cada um deles. Ele disse, escreve-me o que tu fazes nas tuas aulas. Aquilo que eles fizeram no início. O que é que faz o professor? O que é que faz o professor? E catou os textos e, no final, olha, estes tipos. Os textos, basicamente, estão nas aulas. Falam para os alunos e os alunos ouvem. Estão na linha de baixo. E o que é que está na linha de cima? Qual é o método que está na linha de cima? Serão destes quatro? É o método mais adequado ao contexto. É que nem isso sabemos. Agora, não conseguiu dizer sobre os métodos. Foi a pergunta que ele fez e escreveu. Any one of these schools have some form of interactive engagement. Na linha de cima, está os active learnings, os espíritos... Não está nenhum. Estão aqueles professores que, de alguma forma, dizem e eu faço o método e espero pelas respostas. Eu represento os casos e eles têm que resolver. E, portanto, suplantavam o teacher instruction. Ou seja, a mensagem deste slide de 1988 é não há nenhum método superlativo. Ok? Para fins de aprendizagem conceptual, aparentemente, no continente norte-americano, vale a pena suplementar, mudar, substituir, não sei, o teacher instruction por biologias deste género. Sendo que o Eric Comissor apareceu-se na linha de baixo, sem fazer pre-instruction, no ano seguinte disse, e ele tem isto escrito, no ano seguinte disse assim, vou melhorar os meus slides, vai ser, os meus alunos são piores que ele... Não! Não pode ser! E ele escreve isto mesmo assim. E ele era o top professor, em termos de ranking dos alunos daqueles... top, sim! Não, problema não é que vai ser, vou fazer uns slides, não sei o quê, queriam ser os alunos dele? Ficaram um pouquinho a de baixo. E aí foi o clique dele. Então, eu tenho que fazer várias coisas nas minhas aulas. E começou a golpear nesse rastro. Ele conta esta história da Eric, não é? Ok? E depois passou o palco de cima. E depois passou o palco de coisas na Science, etc, etc. Está bem? Mas isto é a história antiga. Eu gosto mais desta, que é a história de 2014, do Proceedings on the National Academy of Sciences, em que, com 225 estudos já vistos sobre o active learning increases student performance in science, engineering and mathematics, apanha papers em que basicamente estudam mudanças de score em função de alterações, de aulas, de metodologias, se vocês quiserem chamar, de passivo para ativo, não sabe o quê, não define o quê, põe tudo no mesmo santo. E chega à conclusão que isto é, taxa de reprovação, decréscimo. Há um decréscimo de taxa de reprovação associada à implementação de metodologias antiga, que está também aqui representado neste gráfico. E esse dado também é acompanhado de mudanças em score, reparem, independentemente da disciplina que estiver a ser estudada. Ok? E os effect sizes, e por acaso não estão aqui relatados uma ou uma, são consideráveis. no sentido de que, vamos então pegar na ideia de que, mas agora eu vou dizer isto com um bom cuidado, mas, claro, enfim, independentemente da disciplina, independentemente da disciplina, os papers que não se publicam, os papers que não dão resultados, está bem? Mas pronto, independentemente da disciplina, os papers que são publicados sobre o efeito deste tipo de alterações, apontam com uma tereza óbvia que vale a pena investir neste sentido. Ok? O que é que vocês acham, então? A pergunta que eu vos tinha colocado... Já está lá, quase 50 minutos, com o que eu estou. São melhores as notícias tradicionais? Parece que são melhores para quê? Diminuir a taxa de intercesso? Uma coisa que nos preocupa, não é? E, se vocês quiserem... Como é que vocês acharem, em termos de score final nestas disciplinas? Isto vale o vale. Tem as suas habilitações. Mas parece que há aí qualquer coisa interessante aqui. É que elas realmente têm algum efeito. Está bem? A gente já sabia isto. Uma perfeita muito detalhada da física há 30 anos, e agora cada vez o corpo do conhecimento é maior. Sendo que, se vocês forem atrás, e eu não vos vou amassar com isso, do corpo que existe de literatura sobre Fear Instruction, Team Based Learning, Problem Based Learning, tudo o que vocês quiserem, tudo aquilo que está publicado, e eu digo isto e repito, tudo o que está publicado, portanto que foi aceito porque demonstra a tese, a tese, ok? Aponta que há melhorias. Ok? Problem Based Learning, sendo que apareceu em 1969, acaba por ter o corpo de literatura mais forte. Team Based Learning está agora a começar a aparecer as primeiras notícias. Fear Instruction é muito, é muito na base, não há grande matéria para meta-análises ainda, ou não sei se alguma coisa vai haver. Portanto, não existe um corpo tão sólido para cada uma das metodologias. Alguns dizem, uns demonstram que os alunos gostam mais, outros demonstram que eles aparecem mais nas aulas, outros participam mais, algumas que têm os scores um bocadinho melhores, algumas que na disciplina A, na matéria A, os alunos parece que retém a matéria durante mais tempo. Há todo um conjunto de evidências aqui e ali, publicada, sobre aquilo que resolvem, ok? Que apontam cada uma delas. O mais forte no meio disto tudo é que as metodologias não são a solução, no sentido de que a metodologia há a ser a solução, ou a dever ser a solução, ou a ser ser a solução. Parece que a ideia de usar qualquer uma destas metodologias, e eventualmente, e isso é o que falta estudar, em cada contexto, conhecer os nuts and bolts mais preciosos sobre, eu tenho este contexto, então qual é aquela que é mais recomendável para mim para isto? Isto é o que falta fazer. E isto é questão das nossas mãos de fazer. Ok? Não perguntar qual é a melhor metodologia, sabendo que parece que está a haver propositavelmente que há melhoria nas suas tradicionais, mas não há aquela que é a melhoria. E então qual é a visão? Isto é o que vocês tais, é a primeira parte dos estados, que depois só continuam, se vocês quiserem, está bem? Qual é a primeira visão que eu vos quero dar? É que as metodologias são ferramentas. Vocês não vão martelar pregos para estar parafusos. Ok? Certo? Vocês têm de perceber o que é que cada uma delas faz. Vocês podem e devem usar trabalhos de grupo em editores. Vocês podem e devem suplementar, seja a qual a for, seja em pequeno grupo, seja no laboratório, seja no computador, com alguma forma em que os alunos questionam e discutem aquilo que sabem, sendo que vocês estando presentes vão acelerar essa discussão. Tem um efeito catalítico sobre essa discussão. Se andarem à procura da metodologia que vai apertar os parafusos e vai martelar os pregos e vai apertar as pá... Não vai ver. Não vai ver. Então, têm de pensar nos fins específicos que têm, para depois poderem, eventualmente, até usar mais do que um. Eu vou ressaltar deste, desculpem, este, de repente, tornou-se acessório. E é isto um pouco. E agora vou regressar um exemplo da escola. Só para dar a concluir esta primeira parte, se calhar é a única, que tem toda uma ideia aqui para dar uma loquia que eu já falei demais. Esta escola que eu vos falei não tem lá para a escola. Não tem. A ideia sempre foi, vamos aproveitar e poder mostrar uma loquia. Ok? E então, estes alunos que aqui estão, que vocês estão aqui a ver, que estão, obviamente, não estão aqui em 120, foi preparado a organização do espaço e do plano de estudos para eles não estarem sempre em auditórios. E privilegiou-se levá-los para os auditórios quando queríamos fazer um conjunto de coisas com eles. Por exemplo, quando queremos que os alunos tenham uma discussão de coisas difíceis com nós, se não forem discussões que impliquem sequências de etapas, raciocínios muito complexos de longo prazo, mas foi uma discussão conceptual, se fala alguma coisa, o que eu quero é tê-los no auditório ao mesmo tempo, para de uma só vez, com perguntas, nós trazermos todas as dificuldades que apareçam e estamos nós ali para lidar com elas e eles ouvirem as dificuldades uns dos outros e eles convencerem-se com os outros. E, portanto, nós temos e apostamos nos auditórios. Se quisermos substituir alguma parte expositiva por isto, melhor. Mas, às vezes, também nas partes expositivas. E não é por isso que os nossos resultados cãem. Nós estamos a fazer isto porque estamos a fazer isto e temos a certeza que tem que ser assim? Não. Mas está a dar resultado. Na ideia de que o fundamentalismo metodológico não interessa. O que interessa é aproveitar os Natsambol de Serra da Metológica para os fins que queremos. Então, se vocês quiserem, depois eu posso explicar um bocadinho melhor como é que funcionam estas coisas em termos larais, em termos da tirania administrativa dos T's e dos T's e dos P's e essas coisas todas que a gente também tem que preencher. Sá, para estas coisas depois poderem ser acreditadas, etc. Então, basicamente, vamos substituir aquela pergunta do que o mitologia existe para quais são os princípios que estão na base de design nestas atividades? É isto. Que princípios é que eu quero aproveitar e aplicar nas minhas atividades? Isto é um exercício de design. Não é exercício de clonagem do curso de Alguerro, na mitologia, mas é um exercício de design. Sim, recursos é que eu tenho. Que recursos é que eu tenho. Quantas vezes é que eu estou com eles. Que recursos eletrónicos é que eu tenho. Que plataformas para fazer flipping é que eu tenho. Ok? Isto é essencial. Que elementos já é que eu tenho que aplicar? Se eu vou fazer team-based learning e eu não faço, isto acontece, isto leço nos artigos. Ah, eu fiz o team-based learning adaptado. Então saltei o exercício do grupo com meus amigos. Ou faz, ou não faz. Percebem. Isto se quer dizer duas coisas. Que fez. Segundo, se quer aproveitar a literatura que existe sobre o team-based learning. O que é que eu tenho que estar fazendo uma coisa relativamente diferente. Ok? Quais são os netos em bolsa, coisa? Isto com o problema de learning, então, é uma promiscuidade de pessoas que fazem 500 mil maneiras diferentes. Ah, eu adaptei. E depois, como é que, em cada contexto, se podem adaptar às metodologias que existem? Porque elas existem. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aprender sobre elas nestas formações. E tentar perceber quais são os pontos essenciais. Mas nestas formações, o que eu tenho mais à frente é. E no meu contexto? Eu posso fazer esta matéria? Nesta semana? O que é que eu posso fazer com esta? Nada. Eu vou fazer antes com aquela. E não há problema nenhum. Ok? E não há problema nenhum. E, para concluir, isto é válido em qualquer circunstância. Para os alguns bols, para os cafés, não há uma metodologia igual para todas as pessoas e todas as industrias que fazem o café. Há cafés saborosíssimos. Adaptam princípios. Ok? Isto é válido para qualquer circunstância. E, portanto, elementos-chave, adaptações e design. Esta é a parte. Na nossa escola, fazemos as coisas de uma determinada maneira. E depois, o que vem a seguir, que já com certeza não me querem aturar, será... Existe uma review e revisão ibérica de quais são os sete princípios a aplicar. Ok? E esses sete princípios existem. Estão bem livre. E agora, numa formação de 2020, eu tenho muito gosto de voltar cá, se vocês quiserem saber quais são. Ou dizer-vos agora. Mas só uma coisa. Este é para que vocês se referem a apostar domingo? Não, não. Os sete... Há uma... Não é rocket science. Mas saiu há dois anos. Há... Bom... A história começa um bocadinho antes. No final da década de 90, a Camila Cíceres Norte-Americana começou a convocar para a mesma mesa pessoas com diferentes disciplinas para perceber. Não é educação, é learning. Ok? E começou a ver os trabalhos que eram crescendo. Não, não, não. Eu não estou a estudar educação. Eu quero saber o que fazer e como é que as pessoas aprendem. O que é que eu faço design para as pessoas aprenderem melhor. Isto tem de um livro. Se vocês forem ao site da National Academic Press, veem relatórios anuais, livros, etc, etc. Há dois anos atrás, saiu um livro chamado How Learning Works. Ok? E, basicamente, esse livro... Eu tenho que ver. Isto depois fica disponível. Não fica... Isto fica disponível. Eu posso me dar uma lista se quiser. Ok. É este. 7 research-based reasons for smart teaching. Ok? E, basicamente, é isto. São 7. Ok? Isto não é a rocket science, mas é isto. Olhando para os artigos, com o input dos psicólogos, dos educadores, dos neurocientistas, dos centros sociais, etc. O que é que eu posso fazer em termos de princípios-chave? E deram em 7. Querem que eu prosseguem? Vocês são resistentes. Não só têm muitas pessoas que ainda estão a aguentar. Ok. Então, a ideia é... O Learning é um processo. E aquilo que estes princípios procuram, de alguma forma, orientar-me, é quais são as ideias que estão ao nosso alcance, colocar em prática, para assegurar que este processo evolui, isto é difícil dizer isto de outra forma, mais eficazmente possível, não gosto desta palavra, mas favorecer este processo, está bem? E... Vamos ver se vocês alivinam isto. Primeiro princípio. Aquilo que os alunos trazem para as nossas aulas, às vezes é méfico, mas às vezes é tóxico. Portanto, o primeiro princípio é, se queremos que os nossos alunos aprendam, quando estamos com eles, temos que verificar, conjugar, lidar com o prior knowledge que eles trazem. Não vamos assumir que eles são quadros brancos e que vão-lhes escrever as coisas que nós dizemos. O que nós vamos dizer é que vamos criar espaço, que seja com que tecnologia for, em que eles vão dizer-nos coisas, sem saber muito bem o que é, mas vão responder a questões. E isso vai nos permitir ter um insight sobre o que eles trazem cá dentro. E vamos querer resolver ali, no início, na hora, os piores acertos que eles tiverem. Estão nos tentando, pelo menos sabiam que eles lá estão. O flip learning, por exemplo, é uma maneira espetacular de ter acesso a esta informação fora de sala de aula. Ou seja, uma atividade que pressuponha, antes da aula, uma resposta, ver um vídeo engraçado, de dois minutos, e responder a três perguntas, que até parece que não valem nada, mas têm lá a necessidade de usar alguns conceitos corretamente, darmos uma pista para ver como estão estes conceitos. Estes conceitos é extremamente poderoso. Estes conceitos é extremamente poderoso. Isto é ilustrado muito com esta história, não é? Do peixinho que vive num charquito, portanto, coitadito, não é? Não tem barco, não tem avião, fica ali num charquito a vida toda. E depois pergunta ao sapinho como é que é o mundo. E o sapinho, ah, não sei o quê, existem vacas, existem não sei o quê, existem vários tipos de animais. E o peixinho começa a construir, sobre o seu prior learning, as imagens dos vários animais. As vacas, etc, etc, e depois constrói uma coisa assim. É, esta é a ilustração deste princípio. Nós todos construímos aquilo que nos dão com base em coisas que já fazemos. Não vale a pena, ah, coitadinho, são fracos, os pais não sabem nada. Ok. O que é que eles sabem? O que é que eles trazem a minha vida? Ok? Segundo, a maneira que os alunos organizam o conhecimento, claro que vai interferir com aquilo que eles sabem e a maneira que eles aprendem. E então, aquilo que acontece frequentemente é que nós, aqueles que adicionam, que os alunos relacionam coisas, que os alunos analisem coisas, de facto criamos pouco espaço para eles analisarem coisas à nossa frente. E esse processo de análise é que fazes em casa. Ou fazes nas tp's. Não é? Não é bem assim. Porque o aluno, para ter um bocadinho de sedução, também tem que sentir que ele está encaixado. Não é? Se está a fazer o cabo do Lego, em que nas peças, nas aulas das longas 10 são quadradas, nas aulas das 10 às 10 são redondas. Aquilo depois não te deixa. Não é? E, portanto, isto vem da massa de uma corrente que é corrente do construtivismo, que já é apresentada há muitos, muitos anos, já vem dos anos 30, 20 e 30, se não estou em erro, em que basicamente nós temos que ter a noção de que um dos princípios que vai ajudar os nossos alunos a aprender é nós criarmos condições para ajudá-los a organizar coisas. E como é que se organiza coisas? Também é preciso que eles falem por nós. Todos. 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 Não é porque eu tenho um auditório que eu vou, ah, não, eu tenho que dar aula de hora que eu tenho um auditório. Não pode ser. Ok? Se eu só tenho um auditório, eu tenho que usar peer instruction, outra vez é qualquer. Mas eu tenho que, eu tenho que os ouvir. Eu tenho que os ouvir. Ok? E tenho que os ajudar a construir a coisa. O peer instruction faz uma coisa espetacular, que é, não vou por aqui, que é, ajuda, aproveita os alunos a fazer este processo. O peer, com o peer. Isto é, isto é demasiado óbvio para, 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 perdermos muito tempo com isto. É preciso que os alunos estejam motivados. E essa motivação tem que existir. E eu lembro, há sempre aqueles exemplos que se vamos buscar aos alunos de medicina e de estatística, a gente tem os professores que usam pontos, e batatas, e moedas, ah, não, não faz. A coisa mais simples que a gente pode fazer a motivar um aluno é criar autenticidade naquilo que está a acontecer, que é um dos grandes segredos do project, do problema. É que aquilo que é dado aos alunos é autêntico. Se vocês repararem, aqueles alunos do primeiro ano de medicina domingo estavam a ver imagens reais. É autêntica. Isto por si só, já vinhamos lutado no percurso. Não é? Para quem está a falar em anatomia? Estas peças, o que é que eu faço com isto? Não. As peças estão atrás deles. As peças estão atrás deles. E os exames estão à frente. E, portanto, o mais de simples coisas acontece. Ok? Muito bem. O quarto. Isto tem muito a ver com as competências. Ok? Para um aluno não desenvolver competências, ele não pode ter só uma oportunidade para fazer uma coisa liderada por nós. Isto acontece-se em área de outro. Na bioquímica, as aulas laboratoriais, em 99% dos laboratórios do mundo, são Tens um protocolo, fazes o protocolo, fazes direito em um protocolo, tu chegas a casa, fazes um relatório e já está. Quais são as competências que estão a ser trabalhadas aqui, sistematicamente, semana a semana? As competências de ler um protocolo e fazer um relatório. Onde é que as competências primárias? Como estão? Para haver desenvolvimento de competências, que estou a usar por causa das competências experimentais, é preciso haver oportunidade de expor, ter feedback, praticar, expor, ter feedback, praticar. Pensemos em competências relacionais, comunicação. As pessoas têm que ter, dentro dos cursos, que dizem Eu vou fazer aqui um conjunto de indivíduos que sabem comunicar. Vão ter que criar aqui maneiras de simular esse processo de comunicação. Vão ter que criar maneiras para os alunos aparecerem, serem submetidos a esse processo de simulação e aprenderem com a cada simulação que fazem. Já que tens a simulação, bravo! Tchau. Não pode ser. Tem que ser repetido. O quarto princípio é que, para desenvolver maestria, aquilo que tem que acontecer é que tem que haver uma prática na integração e também, depois, para podermos apostar, que os alunos aprendem a saber quando usar a competência. Porque não é só fazer uma vez, não é? Eu tenho uma pessoa que vem ter comigo simpática. Tenho uma que vem com vontade de me bater. Eu tenho que usar as coisas de uma maneira diferente. Certo? Bom... E estes princípios têm a ver muito com o design curricular. Há modelos anti-presidente curricular. Mas nós tratamos a criar uma nova perspectiva de ideias. Uma coisa absolutamente crucial que falha na aprendizagem tradicional. Não. As aulas teóricas teóricas são fantásticas para sumarizar matéria para um aluno. Ponto. Não são nada fantásticas para dar-lhes que podemos levar em feedback no salão. E o feedback é uma das características cruciais para que a aprendizagem aconteça. Portanto, é preciso que haja objetivos. É preciso que haja prática baseada nesses objetivos. E é preciso que o feedback esteja desenhado à volta dessas práticas. Isso é um modelo que faz melhor fazer. Eu fiz o tipo de feedback, o que faz o feedback? Existe a gente, a gente tem que fazer. E, também, a gente tem que ver, porque eu neste momento eu fiz, e vamos entender que eu tenho que ver tudo, mas, porém, é que o que deve ser, Eu peço ao aluno de fazer uma tarefa. Essa tarefa pode ser receber um utente numa loja de cidadãos. Não sei, não importa. Está bem? Então, eu crio uma espécie de um consultório, eu arranjo bem o indivíduo, trecho para ser utente, o aluno faz de pessoa que vai receber e vejo. Eu tenho de dar feedback sobre como é que ele fez naquela tarefa. Tenho de ver, olha, esta parte. O que é que tu achas? Há modelos para como fazer isto. Como é que tu achas que isto correu? Ah, eu acho isto, isto e aquilo. Pensa sozinho primeiro. Como é que eu penso isto? Ok, muito bem. Te vou dizer uma coisa. O que é que tu achas que correu bem? Eu acho que tu fizeste muito bem isto, isto e isto. E não fizeste tão bem esta parte, esta parte, esta parte. Perfeito. Mas esta é a tarefa. Como é que eu vou ter a certeza, ou pelo menos ter o vislumbre, de que o aluno sabe transferir aquilo que fez nesta tarefa para outra tarefa similar. Que é, por exemplo, despedir um cliente mal educado. Não sei. Estou, obviamente aqui em free float. Eu tenho de dizer, olha, vamos pensar um bocadinho já agora. E se nós não estivéssemos nesta tarefa e pensássemos dentro deste processo de comunicação, nesta área, o que é que tu farias? Ok? E dar feedback ao nível do processo, da maneira como ele conceptualiza o processo. Ok? Sendo que, a maneira como o indivíduo conceptualiza um processo, reflete um conjunto de maneiras de pensar. Metacognição. E, portanto, porquê é que tu pensas assim? Ok? Em que é que tu estás a pensar para fazeres essa proposta? A ideia é que tu pensas que tu pensas… Há um processo metacognitivo que nós também podemos dar feedback. E, claro, depois não podemos insultar os alunos. Ok? Há feedback com efeito negativo, vulgarmente, o feedback que menos expressa aos alunos. Se vocês terem esta review, vão ver que várias estratégias de feedback têm efeitos. Efeitos saisings positivos. Umas mais baixos, umas mais altas. E apenas duas ou três têm efeitos às vezes negativos. São os feedbacks instintulosos, têm uma expressão dos alunos e, portanto, mais mal target. Isto é, quatro peças de uma coisa que se chama feedback, que é essencial para o processo de aprendizagem. Para o aluno não sair, também. Eu saí, mas não sei muito o que é aquilo. Eu acho que estou bem. E depois ir a escola colar, eu também. E pronto, a festa é feita. Especialmente que há estudos com médicos, que demonstram que os médicos piores, são aqueles médicos piores de autocomodiar-se. Certo? Portanto, quando nós vamos a estes, há várias coisas ali que estão ao barulho. Não é só aquela situação. Bom, não importa, vai andar rápido. E depois temos o próprio clima do nosso trabalho. As barreiras que existem para o nosso trabalho. E é uma barreira muito simples. Este curso é impossível. É a primeira barreira. Este curso é uma palavra livre. Este curso é um bocante. Ele passa a ver alguma coisa. Ele fala, fala, fala. Se eu estiver de tom... Isto tem um aspecto importante de envolvimento das pessoas. E depois, a maneira como nós trabalhamos a tal parte da auto-ambulação. Hoje em dia, o chavão é aprendizado ao longo da vida. Ah, e todos que aprenderam ao longo da vida. Há um conjunto de modelos na base de psicologia e barra de educação, que são modelos de auto-ambulação. Em que há um ciclo de auto-ambulação que se supõe e que tem um conjunto de características. Temos que pensar de uma maneira, não é, naquilo que os alunos aprendem daquilo ou a matéria que organizam. Mas é também a maneira como eles aprendem a pensar. Como eles aprendem a resolver as coisas. Ok? E se nós... Isto é a parte mais complexa de todas. E se nós tivermos a arte de fazer o embedding destes processos e criar a oportunidade para eles falarem connosco sobre estas coisas, estamos a ajudá-los a transferir um conjunto de processos super importantes para várias tarefas, para vários cenários. Para fazer a história de 7, temos estes 7 princípios. Se vocês e eu os usarmos, ou seja, se criarmos dentro das nossas unidades os nossos cursos, pós-graduação, como é o que for, oportunidades para sabermos qual é e atuares sobre o que eles trazem, se privilegiarmos os momentos que temos com eles para ver como é que eles organizam as coisas e ajudarmos a organizar as coisas. Se obviamente tivéssemos em consideração a autonomicidade de motivação, etc. Se conseguimos assumir que um curso com competências tem que dar oportunidades longitudinais de desenvolvimento prático, se conseguirmos dar o feedback apropriado, se conseguirmos trabalhar num contexto positivo, em que as pessoas estão realmente a ser espremidas, mas estão a dizer, é pá, isto vale a pena. E ainda por cima trabalhamos atualmente a condição, estamos a trabalhar com estes 7 princípios que saem deste livro. Ok? Parece fácil. Parece fácil, mas é útil. Não temos que fazer-se cada objeto de uma vez. Mas, para mim, quando encontrei o livro, a primeira coisa para mim foi o most striking, claramente. A maneira como, às vezes, se eu pensar, por exemplo, tenho 120 alunos para lidar. Não é que está? Eu vou tentar dividi-los. Eu vou tentar dividi-los. Quarenta. Talvez três por um. Porque eu tenho que falar com eles. Eu tenho que falar com eles. Mas, espera aí, espera aí. Se eles tiverem os 120, e em 120 eles falarem comigo e falarem uns com os outros, e eu lhes dar tempo para falarem uns com os outros, é muito mais poderoso. E é mais poderoso. Porque aí, aquilo que são as asnegras, e isso é muito importante, o clima, por favor digam as negras. Por favor digam as negras. Eu não estou aqui para vos avaliar sistematicamente. Digam as negras. Estejam à vontade. Ok? É muito mais poderoso. Cada um de nós pode pegar nestas bolinhas e fazer exercício muito simples. Em qualquer uma das 4 metrôgezes que estão lá. Em qualquer uma das 4 metrôgezes que estão lá. Umas são mais fortes nunca. Outras são mais fortes nunca. Não importa. Mas está lá. Ok? Portanto, saímos das metrôgezes e chegamos aos princípios. E este é que, para mim, é o ponto que eventualmente nos pode ajudar a revolucionar cada contexto que é o nosso. É não me perguntar qual é a metrôgeia, mas, para o meu contexto, com estes princípios, o que eu posso fazer com as metrôgezes? E esse é o que eu posso fazer com as metrôgeias. Consegui passar uma mensagem? Sim? São muito corajosos. Obrigado por verificar até ao fim. E, tradicionalmente, perguntar alguma pergunta, deixam-lhe. Obviamente, à vontade. Agora ou depois? Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.